Eles apresentam aqui doenças também de plantas, como a gente já tinha falado. Olha aqui, no milho, olha aqui, em folhas de café, em folhas de plantas e as dermatofitoses, que são doenças fúngicas da espécie humana. Porém, essas doenças fúngicas, a gente vai falar no próximo módulo sobre programa de saúde, para a gente entender algumas características antes de falar das doenças em si. Aqui nesses módulos, eu estou me atendo exclusivamente a características do grupo para depois falar de doenças específicas provocadas por fúngicos. A reprodução dos fúngicos pode ser de três formas. Sexuada, assexuada ou sexuada e assexuada na mesma reprodução, que é o que a gente chama de alternância de gerações. E geralmente com a formação de esportes. Esses esportes são formados por hifas aéreas, que são chamadas de hifas reprodutivas. E dependendo da origem desses esportes, eles podem ser considerados sexuados e assexuados. No caso dos assexuados, são aqueles que são produzidos só por mitose das células fúngicas. Então eles vão reproduzindo essas células fúngicas, originando indivíduos haploides. Nesse caso, quando a gente fala de fungos aquáticos, esses esporos são móveis. No caso de fungos terrestres, esses esporos são imóveis, sendo transportados pelo vento. Já no caso de esporos sexuados, que são aqueles formados pela união de núcleos de células fúngicas, e é uma posterior meiose dessas células, originando indivíduos haploides, eles são esporos imóveis, transportados pelo vento. De acordo com a origem e a estrutura do esporo, eles podem ser classificados, assexuados e sexuados, e eles podem ser nomeados. No caso dos esporos assexuados, enzoósporos, que são aqueles esporos flagelados, móveis de fungos aquáticos. Os haplanósporos, que são imóveis, são de fungos terrestres, produzidos a partir de esporangios, são imóveis e transportados pelo vento. Os conídeos ou conidiósporos, que são aqueles também imóveis, originados também, eles são imóveis, não são originados por esporangios e são menores do que os haplanósporos. Já em relação aos esporos sexuados, a gente vai ter os igósporos, que são aqueles originados da fusão de núcleos e de citoplasma dos gametângios, que são células com possibilidades de formar gametas, e uma posterior meiose deles. Os ascósporos, que são esporos resultantes da divisão de meiose das células interiores dos ascos, que eu inclusive mostrei lá na parte dos ascósporos, dos ascomicetos, desculpa, lá na parte dos ascomicetos, tem uma figura mostrando a formação dos ascósporos, e os basidiósporos, que são aqueles esporos formados pela divisão meiótica, de estruturas internas ao basílios. Essas estruturas, elas lembram bastante uma clave, e na ponta delas são formados os basidiósporos. No fungo, durante a estrutura de vida dele, ele pode apresentar micérios, que são aquelas organizações de hifas vegetativas, que são aquelas que penetram pelo solo em busca de nutrientes, para o fungo conseguir se alimentar, e os micérios reprodutivos, que são aqueles que vão estar presentes, formando os esporos no momento da reprodução. Vamos falar um pouquinho dos tipos de reprodução que os fungos podem apresentar. Assexuadamente, a gente vai encontrar três principais tipos de reprodução nos fungos. A fragmentação, o brotamento e a esporulação. Na fragmentação, um pedaço de uma hifa, ela se fragmenta, a hifa se fragmenta, ela se parte em pedaços no solo, e esse solo desenvolve o fragmento da origem novo, o micélio, que consequentemente origina um novo fungo. Lembrando que em toda reprodução assexuada... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível, fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Os seres que vão se originá-los, eles são exatamente geneticamente iguais aos seres originais. No brotamento, a gente viu inclusive lá em cima, na parte que eu mostro a célula fúngica, muito parecido uma levedura fazendo esse processo, surge um broto, esse broto, a partir desse broto, cresce uma nova célula, originando uma... A célula aqui se multiplica, originando uma nova levedura. No caso do broto, ele pode ficar grudado no ramo original ou ele pode se destacar. Isso não vai fazer diferença porque cada organismo desse, cada estrutura dessa aqui é um fundo. Eles não são células individuais, porém que ficaram grudadas uma na outra. E no caso da esporulação, é a reprodução na qual a gente tem a formação de esporos, através do esporanjo. No corpo de frutificação, ele pode originar através de mitoses, esporos, que vão ser liberados no ambiente. Já sexuadamente, o que pode acontecer? Lembra que eu disse que poderia ser... existir uma... o ciclo com os dois momentos? Aqui eu trouxe para vocês um ciclo por metagênese ou alternância de gerações. Nesse caso, os esporos flagelados, eles são produzidos, flagelados ou não, eles são produzidos por meiose. A meiose ocorreu aqui, a fusão do núcleo, formou aqui o zigóspero. Esse zigóspero, ele vai originar por meiose, os esporos. Cada um desses esporos origina ifas haploides, que vão se juntar e formar ifas diploides, originando novas meioses para originar novos ciclos. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui a formação dos esporos. Esses esporos aumentam em número através de mitoses. Se o esporo for... Se os esporos aqui, as ifas, no caso de uma reprodução apenas assexuada, ela ficaria só nesse campo aqui, o esporo junta, formando ifas, que vão produzir novos esporos, ifas, novos esporos. No caso de uma reprodução sexuada, ele pode ter todo esse processo, os esporos formam ifas, mais e menos seria só para diferenciar na hora da junção. Essas ifas se juntam, formando a fusão de núcleos, formando os igósporos, e o processo continua, ou núcleos, ou processos que ocorrem, tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada juntas. Para a gente falar sobre algumas curiosidades a respeito das fases sexuadas dos fungos, existem ifas que elas produzem uma substância química, que são os feromônios, responsáveis pela atração sexual de outras ifas compatíveis. Assim, elas direcionam a fusão delas com outras ifas para que ocorra a reprodução sexuada. Outra coisa interessante de se falar é que depois da divisão do citoplasma e da divisão do núcleo, pode demorar, entre a divisão do citoplasma e a divisão do núcleo, pode demorar muito tempo. Às vezes, dias, meses, ou mesmo anos, entre um e outro. E também, a produção dos esporos por meio de... da meiose, né? ela acontece dentro de estruturas chamadas esporângios. Tá? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!